Mais recursos vão ser destinados para financiar novos testes clínicos de uma vacina nacional contra a Covid-19. O anúncio foi feito durante o balanço de dois anos da Rede Vírus. O governo federal vai destinar 310 milhões de reais para financiar ensaios clínicos da terceira fase de uma vacina contra a Covid-19, com insumo farmacêutico ativo desenvolvido por pesquisadores brasileiros. Isso é extremamente importante, é o governo federal cuidando das pessoas, porque quando a gente fala em vacina, a gente está cuidando das pessoas. Os novos recursos foram anunciados durante o balanço de dois anos de criação da Rede Vírus, um comitê formado por pesquisadores, especialistas e representantes do governo para elaborar estratégias e iniciativas de combate à Covid-19 no país. Desde que foi criada, a Rede Vírus já realizou uma série de ações. Ampliou a capacidade de testagem da Covid-19 no país e permitiu a produção de insumos estratégicos para a pesquisa da doença. Montou a Corona Ômica, uma rede de sequenciamento e monitoramento genômico do coronavírus. Essa rede foi responsável, por exemplo, pela descrição de diversas variantes surgidas no país, como a Gama de Manaus, e também pelo rastreamento em território nacional de variantes estrangeiras, como a Alfa, a Delta e a Ômicron. A Rede Vírus também financiou mais de 40 ensaios clínicos com medicamentos e investiu em tecnologias de inovação para o desenvolvimento de respiradores e equipamentos de proteção individual. A rede também criou um projeto para monitorar os impactos econômicos e sociais da doença. O governo federal investiu mais de um bilhão de reais na Rede Vírus. Dois anos de Rede Vírus, eu espero que daqui a 18 anos a gente vai ver um zero aqui, né? 20 anos de Rede Vírus, já com uma série de outros resultados ampliados, trabalhando em muitas coisas no país.